Música Marcos Piffer, escritor, fotógrafo, tem toda uma vida dedicada a fotografia, são lindas fotos retratadas em vários livros e hoje lançando aqui mais alguns trabalhos, são cinco livros, é isso? Sim, cinco livros ao mesmo tempo, na verdade isso é uma coisa muito rara, difícil de acontecer, foi uma circunstância de eu ter trabalhado no ano passado nesses cinco projetos, e vieram assim de lugares diferentes e com objetivos diferentes, mas aconteceu e eu realizei. E como é que foi essa experiência de escrever, não é, cinco livros ao mesmo tempo, um já é difícil, imagina cinco. É, escrever com a fotografia, né, através de imagens. É, bem complexo porque os livros, o tema, os temas são bem diversos, né, eu estou falando de coisas bem diferentes e tive que lidar com isso simultaneamente, além das outras coisas que eu faço ligado à minha própria profissão, que é a fotografia, além de ser professor, uma série de outras atividades. Mas, como trabalho com isso há muito tempo já, né, mais de 20 anos, consegui lidar, apesar dessa diversidade de temas aí. Legal, legal. Agora, nos conta um pouquinho sobre esses cinco livros, o que é que difere uns dos outros em termos de fotografia? Sim. Então, são três livros um pouco, no formato um pouco menores, né, 21,5 por 21,5, que um deles eu falo sobre as bromélias da Mata Atlântica, que é uma espécie de plantas, e esse é um projeto que eu tenho há muito tempo, eu tenho uma ligação muito forte com o meio ambiente, com a questão ambiental, e as bromélias em particular, é um grupo, né, uma espécie de plantas que sempre me atraiu. Esse livro, ele é fruto, assim, de uma série de fotos que eu fiz por volta de 2012, mais ou menos, era um projeto que estava aguardando ser publicado e a gente conseguiu viabilizar agora. Então, nele, as imagens não foram feitas no ano passado, mas é um livro que ficou impecável, assim, ele está, é uma preciosidade. O segundo livro é sobre o Fernando de Noronha, que eu, também, por ser fotógrafo e por estar ligado ao meio ambiente, como eu falei, eu tive a oportunidade de ir a Fernando de Noronha várias vezes na minha vida. Então, eu também consegui juntar um acervo grande de imagens de lá, e isso viabilizou esse projeto desse livro. Também é um livro que é outra preciosidade. A ilha está ali retratada de uma maneira diferente, imagino eu, né, as igas, o arquipélago. O terceiro livro menor, ele se chama Tatu. Ele, ali, a gente tem retratos de 105 pessoas com tatuagens. É um projeto que vem de uma revista que eu edito, que é a revista Guayaó. Eu tinha começado essa ideia de fazer essa série de retratos numa edição, a número 11 da revista, e dali ficou a vontade de fazer um livro de tão certo que deu essa ideia e conseguir viabilizar. Então, esse é o terceiro livro, e tem a fotografia das pessoas e um pequeno depoimento, né, de cada uma delas, dizendo a importância da tatuagem para elas. Esses três livros são trilingües, inglês, português e castelhano, espanhol. Aí a gente tem dois livros maiores, um sobre a Amazônia, também é uma série de imagens que eu fiz em três anos, 2015, 2016 e 2017. Ele dá também uma visão um pouco diferente daquele, né, dos estereótipos da Amazônia que a gente tem. E, por fim, um livro sobre o Porto de Santos, o nosso porto aqui, que é um livro que ficou, assim, maravilhoso. É um livro bem amplo, bem complexo. Bacana, né? Vocês viram, né, quanto trabalho, quantas obras aí, cinco à venda. Quem não veio, onde é que pode adquiri-los? Olha, nas principais livrarias, inclusive, através da internet, né, pelo site das principais livrarias, você encontra. Bacana, Marcos, vou liberá-lo, porque tem fila ali, muito autógrafo para dar hoje aqui. Parabéns pelo seu trabalho, viu? Muito sucesso. Obrigado, eu que agradeço. Olha, acabei encontrando aqui o Peninha, o querido Peninha. E ele já está com o kit completo, não é? Dos livros, já estava me contando. Falou, Elza, olha, eu vou levar o kit. Por quê? Porque, claro, ele é amigo e padrinho. Padrinho do Marcos. É isso? É isso. Na realidade, eu sou padrinho de casamento da mulher do Marcos, que me acaba tornando padrinho dos dois, além de amigo de muitos anos. Então, para mim, é um prazer estar aqui. É muito fácil falar do Marcos, né, e desse trabalho lindo que ele vem fazendo há anos, com todos os livros que ele tem lançado. E agora não é todo mundo que tem quíntuplos, né? Pois é. E me parece muito interessante. Foi um ano para ele, um ano produtivo, ele mesmo fala. Em um ano, ele conseguiu lançar cinco, aprontar cinco e está aqui. Eu estou sempre presente. Eu gosto do trabalho dele, como fotógrafo, como visão social, como sensibilidade. Ele é alguém que realmente vale a pena você ter uma obra dele. Eu sou suspeito de dizer que tenho todas. Mas aí, talvez, por essa parte afetiva, íntima. Mas é interessante que as pessoas tenham e procurem conhecer o trabalho fotográfico, que é um trabalho de visão do Marcos. Murilo Barleta escolheu o livro Fernando de Noronha. Você já conhece Fernando de Noronha? Não, ainda não conheço. É um lugar que eu tenho vontade de conhecer. Então, esse livro já é um aperitivo, né? Antes da gente viajar, eu já vou folheando aqui, conhecendo. Com a categoria que o Marcos tem, é um excelente fotógrafo. É um amigo de infância do Clube dos Ingleses, que eu acompanho. E todos os lançamentos de livros e das revistas dele, a gente sempre procura vir, dar um abraço e prestigiar. Então, estamos aqui mais uma vez. Parabéns, Marcão. O trabalho dela é bonito, Oronha? Muito, muito bacana. Ele é apaixonadíssimo. É um profissional, competente, é fantástico, é muito legal. Bacana. Curta aí, hoje realmente a tarde está muito agradável, repleta de amigos, não é? Vários vieram trazer aqui o seu abraço, pegaram o autógrafo. O pessoal está começando. Vem bastante gente ainda aí, tenho certeza. Legal. Prazer em encontrá-lo, Maurício. Prazer é meu. Obrigado. Marco Guerra, aqui também prestigiando o lançamento do Marcos. E olha, já está com dois livros? Dois livros. Gostou desses dois? Sim, sim. Marcos e Mônica são queridos amigos há muitos anos. A Mônica é dentista, eu o conheci. E eu estive na primeira exposição do Marcos em São Paulo, quando era quadros ainda. Então, a gente acompanha ele há muitos anos. Gosta, prestigia. Tem a revista, a Guayaó também. E olha, ele é apaixonado por fotografia. Sim. Que é da fotografia linda, né? Ó, com cor. Maravilhosa. E como a gente já acompanha ele, teve um outro lançamento, nesse do Porto, tem fotos que mostram o pai dele também, a evolução, o porquê ele gostou de fotografia. Esse lado de sensibilidade, o lado arquiteto dele, faz a gente se emocionar em cada caso que ele mostra pra gente. Que legal. Vamos mostrar, você escolheu o Porto de Santos e a Amazônia. Ah, deve ser lindo isso aqui também. Pois é, isso eu não conhecia nada. Do Porto eu conhecia as fotografias, mas não conhecia o livro. A Amazônia deve ser deslumbrante, tem Fernando de Noronha, que eu vi também, Bromélia, se não me engano, e Tatu. Tatu tem uma revista, a Guayaó, que tem algumas fotografias de tatuagem que ele lançou. Bem gostoso sempre. Bacana, não é? Olha, muita gente aqui prestigiando o lançamento do Marcos Piffer. E olha, tem que prestigiar mesmo, porque as fotografias são a coisa mais linda. Parecem pinturas. Sim, sempre sucesso. A sensibilidade, que acho que ele deve ter visto o pai fotografar muito, acompanhar o pai muitas vezes nesse porto. E agora ele reflete isso em cinco livros maravilhosos, na revista que se acompanha também. A revista é sempre maravilhosa também. E como a gente tem contato, a gente acompanha em fotos do nosso dia a dia. A gente que já viajou junto com ele e tal. Então ele tem uma... Os olhos dele são diferentes, Dori. Ele capta nossas emoções em suas fotografias. Então está sendo muito gostoso estar com ele aqui de novo nesse lançamento. Tchau. 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 Tchau.